Ó, vem cá, a carreta que tombou no trecho da BR-153 entre Aparecida e Hidrolândia já foi retirada do local. A rodovia chegou a ser interditada nos dois sentidos para o destombamento, mas já está totalmente liberada. O acidente com o veículo que transportava gás aconteceu na tarde de ontem, ninguém ficou ferido. Graças a Deus aí não aconteceu um acidente maior, como aconteceu recente lá na Bahia, que explodiu, né? E foi uma situação, também não machucou ninguém, não matou ninguém, apenas machucou três pessoas. Mas vamos levando daqui.